Com a crise de 2008, o advento das redes sociais, com a globalização e tudo, o poder político entrou em xeque mundialmente, todas as formas de poder. Então, digamos, a democracia convencional, com os três poderes e a mídia representando a opinião pública, ela entrou em colapso. E quando é tricolapso, quando você não tem uma figura forte na presidência, você tem o estouro da boiada. Então, o que nós estamos vendo hoje aí é o seguinte, a maioria do país é progressista, o país avançou em todas as formas de direitos humanos, seja no âmbito das políticas sociais, seja no âmbito do Supremo, seja no âmbito das organizações de direitos humanos que se multiplicaram no país inteiro. Você tem outros pontos de modernidade em muitas áreas, na área econômica, na área de inovação, na área de educação, mas ficou disperso. Então, digamos, a intolerância, os grupos de mídia exercitando a intolerância e com a perda do poder, o vácuo de poder da presidência da república, os grupos oportunistas estão atuando em todas as áreas. Mas é questão de tempo para haver uma reglutinação daqueles grupos que, independentemente de partidos políticos, são defensores do processo civilizatório. Outro dia eu conversava com as minhas filhas, eu tenho filhas adolescentes também, falava como é que é na escola a questão de preconceito? Tem gente com preconceito? Ela falou, tem, mas eles não se manifestam porque são coibidos pelo meio. Então, digamos, essa malta malcheirosa, preconceituosa, malcheirosa que eu digo de por dentro, de pensamento mesmo, ela ficava inibida pelos limites sociais. Então, você tinha, digamos, todo um acabouço de regras sociais que impediam esses abusos. Quando vem a intolerância, a mídia exercitando a intolerância diuturnamente, diuturnamente, esse pessoal se sentiu no direito de fazer o que quisesse. Então, preconceito que já está instilado, a classe média, essa classe média iletrada, ela sempre é historicamente preconceituosa. É um pessoal que acendeu, eles têm medo da instabilidade, acendeu, então qualquer forma de mudança cria aqueles preconceitos. Se começa o pessoal de baixo a subir, eles acham que eles estão perdendo status, eles não acham que os de baixo estão ganhando status. Então, nesses momentos de grande transição, isso é explorado pelos grupos de mídia, é nos Estados Unidos, é na França e é no Brasil, para permitir a esses grupos ganharem uma influência sobre esses setores anacrônicos, para impedir o avanço de outros grupos que estão entrando através da internet. Então, digamos, o que está ocorrendo no Brasil, na França e tudo, em grande parte é multiplicado pelos grupos de mídia como forma de se defender do avanço das redes sociais, das empresas de telecomunicações. Essa intolerância, a exploração da intolerância, que em muitas épocas da história foi exercitada. Nós tivemos aqui na Guerra Fria um macartismo nos Estados Unidos, em 1964, a maneira como se manipulou. E sempre foram momentos de grande transição demográfica, seja por inclusão, no caso brasileiro, seja pela migração, no caso da França, Estados Unidos, em que você aproveita esse momento para criar um baita do escarcel e ampliar o poder da mídia, para poder enfrentar as mudanças tecnológicas. É um produto que tem... E daí, digamos, as redes sociais, as redes sociais é que estão... é onde a intolerância é maior. Sim, mas quem quer o maior perfil da rede social? São os grupos de mídia. Então, digamos, a intolerância é uma jogada política irresponsável, que provoca agressões, provoca atrasos, traz à tona o que de pior existe na sociedade, mas é uma arma política da mídia.